Perfeitamente Chico Santos, mais um traficante foi preso em Sarandi através de denúncias anônimas, levaram os policiais até um bar localizado na Avenida Cesario Mancini número 304 Jardim Esperança foi preso Irani Alfredo dos Santos de 41 anos de idade apreendidos 14 pedras de crack, uma pedra maior, duas porções de cocaína 248 reais em dinheiro trocado o que chamou a atenção dos policiais é que o indivíduo escondiga as drogas dentro de um ursinho de pelúcia Irani, toda essa droga encontrada aí no ursinho aí, a criatividade é sua? Oi, a gente responde com o meu advogado dentro da justiça Com o meu advogado a gente vamos conversar, eu vou explicar o meu advogado na justiça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.